Porque antes de explicar para vocês o que vocês estão vendo aí na tela, que é onde eu vou focar mais, mas eu quero trazer para vocês um texto que eu expliquei detalhadamente lá no Portal Poder Social e que vai clarear de cara para vocês por que isso é um grande desafio, tá bom? Vamos lá. Nós humanos temos uma limitação em nossa capacidade de raciocínio que nos causa infinitos problemas. Quando pensamos em alguém ou alguma coisa que nos aconteceu, em geral, optamos pela interpretação mais simples, mais fácil de digerir. Uma pessoa conhecida é boa ou má, agradável ou mesquinha, suas intenções são nobres ou nefastas e por aí vai. A verdade é que nada da vida é tão simples. As pessoas são invariavelmente um misto de boas e más qualidades, forças e fragilidades. Suas intenções ao fazerem alguma coisa podem ser a de nos ajudar e prejudicar ao mesmo tempo, né? A ambiguidade das relações materiais, digamos assim, né? Até o evento mais positivo tem um lado negativo e vice-versa e por aí vai, beleza? E para concluir, gostaria de trazer só o finalzinho do texto que seria de infinito benefício para nós dar mais nuances e ambiguidade a nossos julgamentos. Por quê? Porque a nossa tendência em julgar as coisas em termos mais simples, tá? Explica por que a agressão passiva é infelizmente tão eficaz. Bom, beleza. Eu não sei se vocês têm dificuldades em acompanhar quando a gente está lendo uma coisa, né? Eu particularmente tenho, né? Mas eu quero agora explicar então o que eu li para vocês. Vamos lá. Eu li um texto que eu me aprofundei em uma aula de um treinamento do Portal Poder Social que se chama Chega de Servi... Perdão. Isso, tá certo. Treinamento chama Chega de Servi... De Manipulação, tá? E a aula deste treinamento é sobre agressividade passiva. E esse texto está lá. Eu expliquei detalhadamente muito mais, lógico, né? Ponto central. Qual que é o grande problema, tá? De cara, na hora de vocês lidarem com uma pessoa que tem uma postura agressiva passiva, né? É porque, como o próprio nome já diz, vejam, é uma postura que é ambígua em si. Ou seja, ela é uma postura que já nos conduz a uma confusão. Vejam, não se confundam, tá? Por exemplo, imagine que eu xingue você diretamente, né? Sei lá, beleza? Não vou falar aqui porque aí vai lascar ainda mais o canal. Mas veja, xinguei você de alguma forma. Ou você me xingou de alguma forma, beleza? Ou te dei um tapa, ou você me deu um tapa, certo? Isso é uma agressividade, ponto. Não tem nada de passivo aí. Então, a primeira coisa é, não se confundam com o que o termo de fato significa, beleza? Logo, o que é? Ou seja, é uma agressividade ativa, né? Ativamente eu estou sendo agressivo e não estou escondendo isso, tá bom? A agressividade passiva, ela tem como base do seu comportamento, como substrato da sua ação, não é? Ter essa ambiguidade, este misto de, assim, por exemplo, parece que eu quero te ajudar, mas ao mesmo tempo eu estou te sacaneando, né? É um pouco do que eu acabei de ler. Ou seja, tem um Q de bondade e maldade na mesma ação. Quer um exemplo? Por exemplo, eu faço um comentário, exemplo, você está fazendo um projeto X, beleza? E aí eu pego, vejo todo aquele projeto, ouço, tal, 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 né? E aí, de alguma forma ou de outra, eu quero te desestimular, eu não quero que você se dê bem, né? Você sente um pouco disso e a gente sente um pouco disso, né? Com os outros, com algumas pessoas. E aí o que acontece? Eu não vou falar para você, pô, uma merda, uma porcaria, não faça isso. Pô, você vai se dar mal, você é incompetente, ativamente eu estou sendo agressivo com você, percebe? Eu vou ser passivo-agressivo. Como? Eu vou passivamente te sacanear, te sabotar ou alguma coisa nesse sentido. Ou seja, eu vou fazer um comentário que parece que eu estou tentando te alertar, mas no fundo, no fundo, no fundo, eu quero minar a sua energia, percebe? Ou seja, eu estou falando assim, ah, cara, mas você tem certeza que isso vai dar certo? Esse negócio aqui dá uma raiva, né? Que muita ideia, ela está, na verdade, sentindo nojo de você. Essa é a grande realidade, né? E aí, o que acontece é o seguinte, só que aí, veja, mais uma vez, você fala, pô, para de ser negativo, sei lá, alguma coisa assim, nossa, que absurdo, eu só estou tentando te alertar e papapá, 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 né? Ou seja, olha aí o grande problema. Veja, como o texto nos relata, né? Nós temos aqui, infelizmente, infelizmente, e a gente pode ver pela polarização, pelas bolhas nas redes sociais e tal, 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 nós temos, infelizmente, uma forma muito binária de pensar, logo, muito limitada, porque a realidade, ela é muito mais complexa. Veja, então, ou seja, se eu só consigo contemplar duas possibilidades, ou a pessoa é boa, ou a pessoa é má, ou ela quer o meu bem, ou ela não quer o meu bem, como eu vou conciliar, como eu vou interpretar, né, uma ação que combina as duas coisas ao mesmo tempo? Parece que ela quer o meu bem, afinal de contas, ela dá um tom de eu estou te alertando, eu estou te trazendo uma dúvida que pode te ajudar, o que pode ser de fato, entende? Mas, ao mesmo tempo, a pessoa não tem o cuidado de trazer da melhor forma, por exemplo, ou ela fala de uma forma que, assim, realmente ela sabe que aquilo vai te afetar, não é? Como, por exemplo, eu posso falar assim, mas você tem certeza, porque tudo que você faz acaba não dando certo, né? Ou seja, eu falo com esse tom, né, vagabundo, complacente, mas é um tom vagabundo, pessoa covarde, no fundo, né? Porque a pessoa passiva-agressiva, ela é covarde, ela não tem coragem de ser quem ela é, aí o que acontece? Ela fica aí cheia de dedos, cheia de dedos, né? Não é, não é, veja, não é uma forma amorosa, né, é uma forma cuidadosa, não é necessariamente a pessoa passiva-agressiva, tá? É lógico que aí, bom, eu vou explicar aqui já os três aspectos, aqui vocês vão entender melhor, mas é claro que existem pessoas que querem o teu bem, vão fazer ali um comentário que pode confundir e tal, isso vai acontecer também, mas vamos supor, então, que a pessoa é uma pessoa agressiva-passiva, ou passiva-agressiva, tanto faz, tá? O que vai acontecer é meio que isso, né? A pessoa vai te deixar confusa, e aí é justamente este o ponto central, tá? De muito provavelmente você estar sendo vítima de uma pessoa passiva-agressiva, você fica confuso, você fica confusa, e pior, essa pessoa gira, ela faz você parecer uma má pessoa, percebe? Por quê? Porque ela vai falar, nossa, que absurdo, que grosseria, só tava tentando te alertar, ou coisa nesse sentido, o que vai acontecer? Você não conseguindo nada, não sabendo se agarrar em nada, não conseguindo trazer propriedade pra tua desconfiança, vai parecer que você é paranoico, que você tá reagindo, que você realmente é uma pessoa insegura, e pode ser que seja, viu? Tudo isso pode ser que seja, né? Mas, infelizmente, vai te conduzir pra uma posição de puta, agora eu não sei mais o que falar, né? Agora eu não sei mais o que falar. Tá? Então, assim, veja, primeiro ponto, né? É claro, há muito mais o que se falar sobre agressividade passiva, há muito mais o que se falar sobre as técnicas e estratégias de alguém que é agressivo ou passivo, atraso, como eu disse, comentários, perguntas, deboche, pô, a gente pode fazer uma lista imensa aqui, né? Mas o ponto que eu quero trazer pra vocês é o ponto que mais vai edificá-los, beleza? Que é o seguinte, o que que, como princípio, eu devo ter para que eu comece a me fortalecer perante esse tipo de atitude e qualquer outra? Aí desembocamos nestes três aspectos centrais, que é o que eu quero trazer pra vocês. Eles estão em negrito, não porque na aula eles estão, mas porque aqui pra vocês eles estão, porque é neles que eu vou focar. Afinal de contas, agora eu tô pegando emprestado uma outra aula, que é a introdução do treinamento às leis da natureza humana, lá do Reflexões, onde, assim, pra mim é o melhor treinamento do Reflexões, tá? Por mais que vocês amem o arte da sedução, pra mim é o melhor treinamento do Reflexões, né? Ah, sei lá, cara, na verdade, sei lá, sei lá. Mas eu acho assim, talvez seja o que mais amplia o imaginário de vocês, né? Por mais que o arte da sedução seja magnífico também nesse mesmo sentido. Bom, não sei, acho que eu tô dividido. Falei precipitadamente, não sei. Talvez eu goste mais de um, de outro, não sei. Fala, mestre. Recado rápido e irrecusável pra você que quer se aprofundar ainda mais nos temas que eu abordo aqui no meu canal. Seguinte, quero ter acesso gratuito, por tempo limitado, a cinco aulas aprofundadas dos meus treinamentos mais acessados da comunidade Burigato de Estudos Humanos. Aulas com os seguintes temas, ó. Como ler qualquer pessoa em qualquer situação. Como seduzir qualquer pessoa. Domine a arte da sedução. Aprenda como se proteger de pessoas manipuladoras. Oito habilidades fundamentais para dominar a arte dos relacionamentos. E crise moral. Fundamentos para enfrentar o momento que vivemos. Ou seja, dominar as suas emoções, seus relacionamentos, habilidades sociais, persuasão, sedução, como lidar com pessoas manipuladoras. E ainda mais, um vídeo e um presente bônus que só quem entrar nesse acesso gratuito vai saber o que é. Bom, como você viu, é um convite irrecusável. E se você quer ter acesso gratuito a essas cinco aulas, é muito simples. Aqui na descrição tem um link. Você vai clicar e vai cair no nosso atendimento. E aí, nós vamos liberar pra você um acesso gratuito dentro da minha própria plataforma. Ou seja, você vai acessar as aulas dentro da nossa própria plataforma com a melhor experiência de estudos. E mais importante do que isso, a aulas aprofundadas dos meus treinamentos mais acessados. Como você viu, é um convite irrecusável por tempo limitado e com acesso limitado. Então, não perca tempo. Clique agora no link da descrição e faça o seu cadastro para que você tenha acesso gratuito por tempo limitado a essas cinco aulas com temas profundamente relevantes. E aí sim, você consiga dominar as áreas mais importantes e fundamentais sobre as relações humanas com o melhor conteúdo. Bom, clique no link da descrição e eu te vejo lá. O que interessa é que são treinamentos muito aprofundados. E eu quero trazer pra vocês três aspectos centrais que eu trato neste treinamento que vocês precisam estar atentos pra que vocês não se embananem, certo? Primeira coisa é entender este diagnóstico que eu dei. A simplicidade do pensamento de vocês vai condená-los, beleza? A simplicidade do pensamento de vocês vai tornar vocês vítimas constantes da maldade dos outros porque vocês não vão conseguir equilibrar no mesmo lugar a bondade e a maldade. Vocês vão achar que ou é uma coisa ou é outra. E aí vocês vão continuar sendo enganados quando vocês forem, né? Acharem que é bondade, mas não for. Quando, por exemplo, vocês acharem que é maldade vocês vão continuar sendo enganados porque vocês vão querer, por exemplo, afastar todo mundo de vocês. Então vocês nunca vão conseguir mais uma vez equilibrar a coisa se vocês não ampliarem e aplicarem os três aspectos que eu vou trazer aqui pra vocês agora. Mas então vocês estão vendo aqui em negrito três habilidades centrais, né? Que é o que eu quero trazer pra vocês aqui, beleza? Então vamos lá. Como eu disse, o problema maior é a simplicidade do pensamento de vocês. Logo, qual é que a primeira coisa, né? Que vocês precisam desenvolver, tá? Pra que vocês consigam identificar e lidar com uma pessoa passiva-agressiva, uma pessoa manipuladora ou qualquer coisa que seja. Uma calma, ó. se tornar, no caso, né? Falando só de uma pessoa, se tornar um observador mais calmo e estratégico do comportamento humano. Assim, né? Eu vou focar, senão vai ficar longo, mas vocês vão ter acesso a essa aula inteira neste treinamento, né? Mas, ó, tem muito mais coisa do que eu tô falando aqui. Mas deixa eu explicar pra vocês o que que é isso, né? A maioria de vocês, infelizmente, por causa desse pensamento binário, por não ter repertório, por não saber das estratégias, como, por exemplo, não saber quais são as estratégias do passivo-agressivo, por você não saber se você tá lidando com uma pessoa passiva-agressiva ou não, né? Vocês se afobam, vocês se desesperam, vocês reagem. E se vocês fizerem isso, vocês matam a possibilidade de vocês entenderem a situação. Que é um exemplo, ó, eu vou te dar dois exemplos bestas, tá bom? Quando você vai fazer uma prova e você tá tão nervoso que mesmo você sabendo dar branco, o que que é isso? É um nervosismo, uma ansiedade tão excessiva, tá? Que, infelizmente, eles obnubilam, né? Obnubilam? Acho que é isso. Bom, é uma espécie de apagão, né? De certa forma, enegrece ali o seu pensamento e você não consegue mais lembrar das coisas. Você não consegue mais entender como se você estivesse até numa posição, assim, de choque, né? De uma certa forma. E, assim, um outro exemplo que eu queria dar, eu lembro que eu, há muitos anos, né? Tinha um... Hoje, né? Não tenho mais contato, mas na época era puto irmão, assim, né? Pô, a gente saía, se via o tempo inteiro, pá, pá, pá. E aí eu lembro uma vez que ele ia numa balada e aí ele me chamou pra ir junto com ele e com os amigos dele, né? E nessa balada ele ia encontrar o... uma menina que ele tinha ficado no fim de semana anterior, né? E aí nisso a gente tava lá na fila esperando pra entrar dentro da balada. Daí eu não sei o que que um amigo lá falou assim, ah, hoje, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou pra cima dessa menina que você ficou aí e tal, né? E aí ele ficou assim, ó. Ele já regalou o olho, já começou a ficar atento. Não, não, não. Não vai fazer isso, não. Não vai... Ah, eu juro, ele agiu desta forma. Aí eu fiquei assim, pá, eu falei, pô, eu falei, pô, então eu decidi... Se ele tá assim, eu vou até, eu vou também. Começamos a tirar uma chacota com ele, uma brincadeira. Claramente era uma brincadeira, né? O cara ficou desesperado, cara, desesperado. Ele falou assim, meu Deus, eu vou perder a menina. E claramente era uma brincadeira. Aí eu logo parei, porque, porra, eu achei fidícola aquela situação. Depois eu até fui falar com ele. Falei, meu, o que que aconteceu ali? Você não percebeu que a galera tava brincando? Ele, é que eu gostei dela. Falei, pô, calma, cara. Ou seja, tudo bem, ele tava apaixonadinho ali, né? Então ficou com um pouco de receio. Mas o que que acontece? Quando você perde a calma, acontece justamente isso. Você perde a capacidade de entender se aquilo tá acontecendo ou não. Tudo bem? Como, por exemplo, você ouve um comentário, ó, a primeira forma de intimidar uma personalidade ou alguém agressivo, passivo, é você calmamente olhar pra pessoa tentando, de fato, entender se ela tá sendo maldosa ou não com você. Ela vai ficar meio atônita. Ela não espera isso de você. Ela não espera que as pessoas ajam de forma calma, porque é na afobação que o manipulador te pega muitas vezes. Entende? Então, quando você tá lá e você... Eu não entendi. Calmamente você fala eu não entendi o que você quis dizer. Como assim? A pessoa vai... Ó, eu te garanto, ela vai se sentir um pouco diferente de certa forma. Ela vai se sentir um pouco meio que te sai ajusta ali. Porque isso geralmente não acontece. A pessoa só vai lá e reage. Tá? Como uma frase que eu já explorei algumas vezes, que é uma pessoa que te irrita te controla. Então, querendo ou não, uma pessoa que te deixa emocionado, né? Digamos assim, emotivo, ela vai te controlar de alguma forma. E aí, você tendo esta calma, você tem que se tornar um mestre e interpretar pistas que as pessoas emitem. Te dando a habilidade de julgar o seu caráter. ... ... Obrigado.